E aí, Adna, olha o vaso que eu fiz ontem. Lembra da toalhinha que tu deixou pra mim, que era de Regina? Aquela roxinha? Pois é, minha nova invenção de vaso, ó. Fica durinho. Aí amanhã vou plantar uma planta nele. Nele não, vou plantar no potinho e deixar dentro dele lá na garagem ali. Não ficou da hora? Aí eu fiz uns enfeitinhos assim de tintinha preta, parecendo um monte de pé de gatinho assim, ó. Ficou um espetáculo. Gostei, ficou bonitinho. Então, só pra lhe mostrar, que eu falei quando eu fizesse eu ia lhe mostrar. E os vasos de telha, eu vou filmar pra gente mostrar, peraí. Tô indo. Tchau. Tchau. Tchau.